E agora, a minha opinião, o que eu acho do Radar Smiles, que é esse novo aplicativo que ela lançou para você monitorar suas passagens aéreas, para você monitorar o melhor período ali, a época mais barata para você, o dia mais barato, na verdade, para você comprar a sua passagem. Eu acho que essa é uma excelente iniciativa que a Smiles trouxe, ela realmente está preocupada em ajudar, em facilitar cada vez mais a vida do usuário, para ele conseguir resgatar, para ele conseguir acompanhar suas passagens. Então, a Smiles tem mostrado bastante esse compromisso de trazer um pouco os usuários, de fazer com que eles entendam como funciona mais o programa. Os programas de fidelidade, até então, eles eram uma caixa preta ali, que ninguém conseguia decifrar, ninguém conseguia entender direito como funcionava. Só algumas pessoas, assim como eu, por exemplo, que ficava fuçando ali, tentando entender, que ficava cutucando o tempo todo ali, para tentar desvendar esse segredo, para tentar entender como funciona. Então, acho que é uma, realmente é uma excelente iniciativa, eu acho que vem para ajudar bastante. Eu acho que ajuda bastante também nesse trabalho da gente ficar garimpando as informações, de você não ter que ficar entrando toda hora no site, ter que ficar procurando a menor tarifa, melhor passagem, mais barato todo dia. É um trabalho, assim, maçante realmente para você montar a tua viagem, para você montar o teu roteiro. Então, realmente, facilita bastante. Eu acho que poderiam existir mais opções de destinos, então acho que você poderia não colocar só três, mas sim vários destinos ao mesmo tempo, acho que ajudaria nesse monitoramento, quem sabe daqui a um tempo eles liberem essa funcionalidade. Uma outra coisa que eu não encontrei, diferenciação entre cabines. Então, por exemplo, eu quero uma cabine executiva, por exemplo, ele não tem essa opção no aplicativo, ele poderia ter isso. Então, acho que seria uma coisa interessante. Uma outra coisa interessante que seria também, é se você conseguisse colocar multitrechos, onde a gente consegue ver ali, até a questão do stopover, para ver se a gente consegue. Poxa, eu vou para algum lugar, eu fico parado aqui durante três dias, então eu conheço essa cidade, e depois eu vou para o meu destino final. Ele poderia dar essa opção. Ainda não existe, quem sabe futuramente exista. Então, são coisas, são melhorias, que talvez para o futuro aconteçam. Eles não comentaram nada, não falaram nada. Então, essa é uma avaliação minha sobre o aplicativo. Uma outra questão do aplicativo que eu acho que é boa, ela te ajuda a ter realmente essa noção, para saber se o preço de uma passagem, ao longo do tempo. Claro, você vai ter que cadastrar e esperar um tempo para ver o comportamento dessa passagem, o comportamento desse custo. Então, quando você tiver um período ali para ver esse comportamento, você já vai conseguir ter uma noção para saber se a tua passagem está cara ou se a tua passagem está barata. Então, mesmo que você não tenha nenhum destino programado para ir, eu te indico a colocar algum destino ali que você tenha vontade de conhecer. Então, por exemplo, poxa, eu nunca fui para o Canadá, por exemplo, mas eu vou colocar o Canadá ali, porque, sei lá, daqui a uns 6, 7 meses eu vou começar a pensar em procurar passagem, porque daqui a um ano, mais ou menos, talvez eu vá para lá. Então, já coloca o Canadá, que você já vai começar a ter uma noção se está caro ou se está barato quando você vê um valor. Eu acho que é uma coisa aí que pode ajudar, que pode facilitar também para você. Ah, e uma coisa que eu acho que poderia também ter a mais é esse histórico passado, justamente para você não ter que esperar esse período aí, para você conseguir ter uma média, para você conseguir saber se a passagem está barata ou se ela está cara. Então, se você conseguir se cadastrar e já ver o histórico passado, como funcionou essa passagem nos meses, enfim, seria interessante.